Música Estamos iniciando o nosso Gardilho News E vamos as primeiras notícias do Gardilho News de hoje Quem tem conta corrente na caixa ou conta poupança Pode receber o seu PIS Se tu tem mais de 5 anos de carteira assinada Com recolhimento do PIS e a sua empresa está em dia Tu pode sacar se tu tem conta corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal Tu pode já sacar o teu PIS O PIS é referente e proporcionar aos meses trabalhados no ano de 2019 Portanto, se tu tem Dá uma passada lá na Caixa Na tua poupança Ou na conta corrente Dá uma olhada, louco Mais uma notícia do Gardilho News CNH agora com mudanças Já foi aprovado pela Câmara de Deputado Federal Só falta agora o Senado aprovar O motorista pode ter a sua carteira cassada com 40 pontos só Falta um detalhezinho Somente o Senado aprovar Que isso vai favorecer inclusive os motoristas que Ganham a vida no volante Como motoristas de táxi, Uber, motoristas de caminhão E etc e tal que trabalham Para ganhar o pão de cada dia Com o SNH Uma coisa boa 40 pontos de inflação Para perder a carteira Mas ainda falta ser aprovado Pelo Senado do Brasil Mais uma notícia do Globozir Expo Inter ameaçada E tá quase certo Já que não vai sair Expo Inter A exposição dos gados de Rasset Lá em Esteio Provavelmente por um viozinho assim Não vai sair Devido a pandemia A lei de não ter aglomeração E agora no nosso lugar de reuniões Nós vamos ao nosso repórter é Craudio Picafumo Aonde tu tá, louco, velho? Eu sou o Repórter Comunidade Aquele sempre busca da verdade Chega de político Vem aqui na vila E fazer promessas infundadas Chega de tupia Chega de vacilão Chega de tumbotá e ladrão Daí, mano Valdílio Temos aqui da Ola do Guaíba Onde as famílias ribeirinhas Tão tudo debaixo d'água, mano Valdílio Então a gente pede aí pra comunidade Que dê uma mão aqui em os governantes Os políticos na época de eleição Vieram aqui, mano Isso aqui tá tudo esburacado Tá tudo alagado Dá um chego aí, mano O governo ajuda nós Qualquer momento nós voltamos aqui Da Ola do Guaíba Que tá numa calamidade pública aí, mano Valdílio Para o Guadilho União O repórter é Cráudio Picafumo Tá aí o nosso repórter Cráudio Picafumo Lá da Ola do Guaíba E aproveitando a pescada Eba com o rei Mas vamos então A mais uma notícia No Guadilho União Semana farrupinha Praticamente descartada No ano de 2020 Que seria uma coisa inédita A festa maior dos Guadilho Essa é uma farrupinha Que tem como tema Gaúcho sem fronteira E agora Me parece que por um detalhe Também não vai sair Tá quase certo Devido a pandemia Além da regromeração E o Parque dos Gaúchos Lá no Parque No Acampamento Valpíria Em Porto Alegre Que já chegou A botar até um milhão De pessoas É Me parece que Esse ano Não vai dar pra gente Não vai ter Festa dos Gaúchos Somente as comemorações Pode ser virtual Sem aglomeração Gasolina Sobe outra vez Agora 5% O jeito É andar de carroça Ou toque Ou de cavalo Porque gasolina Subiu 5% E já dá Dendo no bolso Da bombacha Que barbaridade Notícia policial O homem Dá uma bufa Dentro do coletivo Municipal Do Márnibus E o motorista Se atrapalha Todo E bate na mureta O caso Foi pra lá Uma demoracia Porque O motorista Tonteou Que baita bufa Hein, louco Vem Até parece As bufas Da minha sogra Vamos Pra encerrar O nosso Galdirio Nise De hoje O nosso enviado Especial do tempo O nosso Repórter Atrus Cuencuin Dei Cuencuin Chove ou não Chove hoje Cuencuin Ah 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 Não vai se ver Não vai se ver Ah Não vai se ver Não Ah Ah Não vai se ver 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 Ah Não vai se ver Ah Não vai se ver Ah Ah, não vai chover. Mas que barbaridade, atras do Green Queen. Isso aí, o que que é? Fala técnica, surpresa, o que que é? Volta no próximo programa, o Galdirio diz, até lá, isso, se botar a gente no lote. Até lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma